Na Bahia, o eleito foi Jerônimo Rodrigues. Vamos ouvir a entrevista do candidato do PT, agora eleito governador. Infelizmente, o governo federal tratou de criar um ambiente de dividir o Brasil. Isso é muito ruim. Na política isso é horrível. Enquanto a gente aqui na Bahia fazia o máximo de se encontrar com prefeitos da oposição, levar obras para todos os municípios sem demarcar que partido era esse ou aquele, no Brasil foi o contrário. Um presidente que o tempo inteiro dividiu, correu um arriscado no meio do país e dividiu quem era sim e quem não era. O Brasil não pode ser a favor, por exemplo, de armas. O Brasil não pode ser a favor de uma pessoa de mais de 60 anos ver uma jovem, uma criança de 14, 16 anos e ter desejos. Então isso nos une. E nós vamos trabalhar para isso. Com a fé em Deus, com a crença na família, na religião e na fé, nós vamos buscar o apoio para que a gente possa unificar o Brasil junto com Lula. E na Bahia continuar trabalhando para que as ações possam chegar sem qualquer desprendimento da gente. Nós não vamos fazer carreira de perseguição. O povo não merece isso. Nós saberemos tratar muito bem quem fez a oposição e quem não fez. Mas não é com rancor. O nosso coração não guarda isso. As eleições marcam a gratidão do povo baiano. É a gratidão que vê no governo Wagner, no governo Rui, a responsabilidade de não se omitir. Posso dar um exemplo concreto de quando aconteceram as chuvas torrenciais no final do ano passado. E mesmo a gente sem ter o apoio do governo federal, a gente estava lá. Dizendo, nós estamos aqui. O que a gente puder fazer, faremos. O que tiver de priorizar o orçamento, priorizaremos. E assim foi feito. A gente não se omitiu. Então, a nossa palavra é de gratidão. É isso que as urnas demarcaram para a gente. Gratidão com o trabalho desenvolvido e na expectativa. Quando a pessoa deposita um voto na urna, depositam a esperança, uma fé, uma crença. E o que depositaram em mim e no Lula é um voto de fé, de esperança. O que depositou o voto no voto do senador, nos deputados nossos, foi um voto de crença e de fé. Nós vamos nos unir com quem tiver interesse de querer cuidar da Bahia. A gente vai fazendo a divisão necessária. As diferenças nossas serão respeitadas. Mas o que nos une serão trazidas para a mesa para fortalecer um governo de trabalho e de força. A gente vai fazer um voto no voto no voto no voto.